A gente já colocou aqui no programa, tá fácil, viu? Mande aí o seu palpite. Bem, falando de Luísa Sonza, o Whederson Nunes e tal, Luísa Sonza fez a sua primeira apresentação após aquela gagalha que foi transmitida em rede nacional feita pelo Chico. Pra você que tava no marco aberto e não sabe, Luísa Sonza, completamente louca, fez uma música pro boy que tinha conhecido apenas dois meses. Emocionada é pouco, né? Essa música acabou fazendo muito sucesso porque é até uma música gostosinha de ouvir. É maravilhosa. Que a música se chama Chico. E aí, no repertório dela, a música de maior sucesso dela é Chico. E ela teve que fazer a primeira apresentação dela da música. Quer saber como foi essa apresentação? Meu amigo, essa primeira aparição da Luísa Sonza em um show cantando a música Chico foi simplesmente, completamente, as lágrimas. Chorando? Chorando! A cantora cantou a música muito emocionada pela primeira vez envolvendo a traição, né? De que o Chico teria traído a Luísa e que ela terminou com o cara em rede nacional aí depois dessa traição. Pois bem, em sua primeira apareceu, em seu primeiro show cantando a música Chico, Luísa Sonza ficou muito mesmo, bastante emocionada. Ela acabou trocando, né? A letra da música. Inclusive, em alguns relatos, ela conta que por muitas vezes se questionou se continuaria cantando a música Chico no seu novo show, nessa turnê. Acho que a gente tem um vídeo, vamos ver? Vamos ver, depois a gente comenta. Vamos ver, olha só. Gente, para frasear o Chico Buarque, mais ainda, é cantar Se acaso me quiserem sobre essas mulheres Esse nome é só um nome. Esse nome é do Chico Buarque, essa música é do Chico Buarque. Vamos só treinar uma vez assim, ó. Se acaso me quiserem sobre essas mulheres De se apaixonar Se acaso me quiserem sobre essas mulheres De se apaixonar Eu busco palavras pra te lutar E eu com a moda na sua samba O futuro morrer será Se acaso me quiserem sobre essas mulheres Ou seja, ela trocou a palavra Chico Para se acaso tu me quiseres, não é? Chico, se tu me quiseres E dedicada a Chico Buarque Então, antes dela fazer essa modificação na música Ela se questionou bastante Se ela continuaria com essa música no repertório, né? Fazendo a apresentação da música no show E aí, depois de pensar Ela disse que por várias vezes Pensou em tirar a música do repertório E não cantar mais essa música Porque essa música trazia as lembranças Do Chico Moedas Mas aí foi quando ela disse Não, a única coisa que ninguém Vai poder me tirar É a música Verdade Então, por isso Ela acabou dando essa outra entonação E oferecendo, né? A ele maravilhoso, o Chico Buarque Achei uma grande referência Sobre se sair direitinho aí Dessa cilada que a vida armou Para a Luísa Souza É verdade Gente, eu acho assim A vergonha pode ser evitada, né? É verdade É verdade Bem, seguinte Para você que está assistindo a gente agora Chegou Parou por aqui sem querer Fica com a gente Esse é o programa da tarde De segunda